Oi gente, tudo bom com vocês? Antes de mais nada, se vocês ouviram o barulho no fundo da amobra do vizinho, me desculpem, eu acho que vocês vão conseguir me entender mesmo assim. Hoje eu vim falar sobre minha depilação a laser, esse é o quarto diário da depilação a laser e vocês sempre me perguntam como tá, o que mudou. Como é algo muito demorado, de 45 e 45 dias, então parece que faz muito tempo que eu falei, parece que eu não retornei pra falar mais, mas não, é porque a gente tem que esperar esse período pra fazer as sessões, então acaba demorando mesmo. Entre o segundo e o terceiro, depois da terceira depilação, eu gravei dentro de um vlog pra vocês, eu vou deixar passando aqui. Então eu mostrei rapidinho, porque não tinha muita diferença, então eu não achei que precisava de um vídeo só pra aquela sessão. Mas a primeira e a segunda eu gravei vídeo só pra elas, eu vou deixar aqui em cima. Inclusive, quem quiser saber valor, se dói, se não dói, como era minha axila antes, assiste o primeiro vídeo que vocês vão entender tudo direitinho, tá bem explicadinho. Esse aqui é só pra realmente mostrar a mudança e eu gravei, eu falei que eu só ia gravar quando eu visse alguma mudança mesmo. Eu achei que eu não ia gravar tão cedo, achei que eu só ia gravar lá pra oitava sessão, sétima sessão, mas não, eu tô muito surpresa. No dia 28 de agosto eu fiz a quarta sessão, hoje é dia 13 de setembro, então faz alguns dias. E eu simplesmente não depilei mais a minha axila e eu tô assim, gente, numa felicidade. Pra não dizer que eu não depilei, eu depilei um dia depois da sessão, então no dia 29 de agosto, e daí em diante não nasceu mais pelo. Ai, eu tô muito feliz! Eu vou mostrar pra vocês como tá a minha axila e quem quiser ver como era antes, primeiro vídeo eu vou deixar passando aqui em cima. Ó, a minha axila tá assim, não tem pelo nenhum, tá lisinha e acredite se quiser, mas tá muito branquinha perto do que era. Então pra quem acompanha desde o primeiro diário vai entender o que eu tô falando, pra quem não acompanha, assiste lá. E olha esse outro lado. Gente, isso aqui é uma alegria pra mim. Isso aqui pra mim é muito branco, eu tenho vontade de sair assim na rua, ó, pode. Vocês devem estar olhando e ainda tá falando, menina, tua axila tá muito preta. Talvez esteja, mas perto do que era, tá muito branca e eu já tô muito feliz. E antes que me perguntem, não é o laser que deixa branco. É o contato da Gillette que ajudava a deixar a minha axila escura. Creio eu que não é só isso, eu vou passar no dermatologista quando eu terminar as sessões. Mas, é, o contato da Gillette eu sei que escurecia porque uma dermatologista já tinha me falado isso. Então, como eu não tô usando a Gillette, quando eu uso é uma, duas vezes no mês, eu usava todos os dias. Consequentemente, já não tá mais tão escura. E eu tô muito feliz. E o que que eu vim dizer pra vocês nesse vídeo é... Façam depilação a laser se vocês têm vontade, se vocês têm condições. Muita gente veio me falando, ah, eu tô com medo de não dar certo. Eu recebi bastante direct de meninas me dizendo que estavam com medo. Que já tinham visto outros canais dizendo que não deu certo e tal. Gente, até agora comigo tá dando super certo. Na quarta sessão os pelos já sumiram. Não sei se vai voltar a nascer. Não posso falar, né? Porque, né? A igreja não aconteceu. Mas, por enquanto, pra mim tá dando super certo. E, por enquanto, eu super indico. E eu falo em todas as outras partes do corpo se eu tiver dinheiro. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida. Se você já fez e deu certo. Se você não... Se você fez e também não deu certo. Se você tem vontade de fazer. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Antes, assiste os outros vídeos que eu vou deixar aqui no box de informações. Porque, talvez, a tua dúvida seja respondida lá. Mas, se você assistir e você ainda tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Não esquece de curtir, de compartilhar com as amigas. Com os amigos que têm dúvidas em relação à depilação a leis. Se você tem medo de fazer. Porque é algo caro e, talvez, perca dinheiro. Compartilha esse vídeo. Lembrando que essa é a minha opinião. Meu corpo deu certo comigo até agora na quarta sessão. Não sei se vou voltar a nascer. Eu espero que não. E é isso, gente. Curte, compartilha, se inscreve. Me segue lá no Instagram. Pode comentar lá na minha última foto que eu te respondo. Se você tiver alguma dúvida. Tá bom? É isso, gente. Um beijo. Muito obrigada por me assistir. E até a próxima. Tchau!